Está 100%, como sempre, nos retões é tudo muito detalhista, né? Que tem que ser, que a gente vem nos retões a 160, 170, tem que saber o que tem pela frente. Então, essa parte aí está perfeita. Ontem a gente teve alguns probleminhas, mas conseguimos arrumar o carro, vamos largar hoje. Vamos lá para continuar na prova.